Música 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 Oi pessoal, vocês acharam que eu não vim? Eu tô aqui, ué Aqui, eu sou o Zé Mineiro Eu tô vindo lá do interior de Minas Pra poder conversar uma prosa com vocês É contar dois calmos pra vocês aí Ah, é isso aí Olha, eu demorei um bocadinho Que eu tava preparando os papéis de higiene pra trazer Que da outra vez eu fui lá no mato E não tinha papel, eu fui limpar com uma folha que eu vi lá E o trem não prestou não E outra coisa que eu preparei Foi a bucha de tomar banho também Cê sabe que mineiro não dá bobeira, né? Higiene em primeiro lugar E também eu tava procurando minha bengala Olha o tamanho da bengala, gente Eu vou contar dois calmos pra vocês Um calmo é o da Joaninha A Joaninha, né? Aquele bichinho que fica na curva, né? E Joaninha come couve, viu? É, ó, vocês ficam rindo de eu E eu fico rindo de vocês Todo mundo sabe que Joaninha come couve Ô, bobeira, sou Aqui, ó Antes de vir pra cá Eu passei ali embaixo E tinha um pessoal conversando lá Estava falando uns papos esquisitos lá Que eu não tava entendendo nada Aí depois um deles falou assim É, é um talo de inglês Eu disse Mas inglês? Ah, gente Vocês fazem essas bobiças E vocês aprendem a falar direito Que aqui não é lugar de falar esses três não, viu? Vocês deixem de ser bobo Ó, eu tô indo embora Qualquer dia eu volto pra falar mais um cadinho com vocês, viu? Precisar de ir Eu só chamar É mineiro, viu? Eu tô indo E eu tenho outras coisas pra resolver Que mineiro não pode perder tempo Até já Acai, pessoal Achar que eu tinha ido embora Eu voltei, viu? A gente vai ficando mais velho Sim, as ideias vão fugindo da mente E eu falei que ia contar dois calços Acabei contei um só Antônio eu voltei pra poder contar o outro Ó, ó, o seguinte Desde pequeno Minha mãe faz um dor de leite Que é bom demais, né? E eu Bom, sou a ver Gosto demais do de leite E um dia A minha mãe colocou a tigela de doce E falou Ó, Zé Você não vai comer o doce todo Igual você fez da outra vez, não Eu falei assim Ô, mãe Longe de eu fazer isso Só sabe Só me conhece Por isso mesmo, Joãozinho Por isso mesmo Não come, não Mas foi só minha mãe virar as costas Ah, não teve jeito O trem é bom demais Comecei a comer aquele trem E fui comendo E por resto Comi tudo Só soldou a tigela E começou um movimento aqui na região das barrigas E mexia pra cá E mexia pra lá E eu zoiava Mas não entendia o que era aquilo E começou Um movimento interno E o movimento Queria descer pra baixo Não teve jeito Foi correr pro banheiro E lá quando cheguei Ah, foi tarde demais Lá que eu desci A bermuda Vocês não Vocês já imaginam, né Era doce que entrou Mas saiu uma melequeira Da não A doce Ó, negócio é o seguinte Doce de leite é bom Mas não abusa não, tá Então fica assim Fica combinado Ó Qualquer dia Eu volto por aqui Agora eu tenho que ir Porque eu tenho muita coisa pra resolver Menino sabe bem que é, né Não pode perder tempo, né Ó Até já Um outro dia A gente volta Outro dia nós proser de novo Fui O que é 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 que é